Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zécia. Vamos falar um pouquinho sobre a situação de alguns evangélicos que perdem apoio do presidente Bolsonaro. Parece que ele está acordando, está vendo que ser apoiado por pastores, por liderança evangélica, está levando ele para o calabouço. Nessa feita, ele dispensa mais uma apoiadora e essa parece que tinha tudo para dar certo, né? Vamos ver quem é essa pessoa aqui, depois do Marcos Feliciano, mas essa foi dispensada por Bolsonaro. E conosco eu trago detalhes em seguida, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta agora a todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, que já é inscrito a esse canal. Seja muito bem-vindo, essa casa também é sua. Obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, viu? Venha para cá, venha fazer parte dessa família. Junte-se a nós, essa casa também é sua. Nós estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para alcançarmos essa marca. Nos ajude se inscrevendo nesse canal. Nós temos outro canal no YouTube, Notícias Gosp, e estamos lá sempre às duas da tarde trazendo informações jornalísticas para vocês. O link é na descrição do vídeo. Passe lá e se inscreva e nos ajude também naquela plataforma ou naquele canal. Nossas duas outras plataformas estão aí, nosso Instagram, nosso Kawai ou nosso Kawai, como vocês queiram. O link está na descrição do vídeo. Segue lá, eu sigo você de volta. Meus prezados, eu tenho dito aqui, de diversas formas aqui, que o grande problema do Bolsonaro, o que está levando ele para a grota, como diz o pessoal aí gaúcho, para o fundo da grota, é o fato dele ser apoiado, buscar apoio em pastores corruptos. Já vimos aí o que aconteceu com o presidente do MEC, o Gilmar Santos, enfim, vários outros aí que, né, ser aconselhado por Silas Malafaia, eu acho que é um grande erro que ele comete. Enfim, tantas outras coisas. A princípio, ele iria apoiar o Marcos Feliciano para senador por São Paulo, tirou o apoio, resolveu dar o apoio a Marcos Pontes, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, e agora ele deveria dar também um apoio ao Senado, para a Damares Silva, né, a Damares Silva. Mas ele desistiu. E nós procuramos saber o que estava acontecendo, encontramos essa matéria aqui no Fuxico Gospel, que foi muito importante, e é o seguinte, ó, desculpa, não é Damares Silva, tá, é Damares Alves. Damares Alves desiste do Senado após perder apoio de Bolsonaro. Ela diz que foi em consenso, que foi uma reunião consensual e, realmente, ela achou por bem desistir do Senado, aquela coisa toda e oferecer esse apoio para uma outra ex-ministra. Vamos ver o que diz a matéria, para vocês querem por dentro, diz o seguinte, ó, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, não é mais pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. De acordo com o jornal O Globo, o presidente Jair Bolsonaro teria ligado pessoalmente para ela e pedido a sua desistência. Para o seu lugar, Bolsonaro decidiu apoiar a ex-ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Na chapa de Ilbanez Rocha, candidato à reeleição ao governo do Distrito Federal. Segundo a reportagem da revista Veja, Bolsonaro deseja agora que Damares seja candidata a deputada federal, atuando juntamente com o ex-governador Arruda como puxadora de votos. Não é uma jogada aqui, né? Através das redes sociais, Damares se manifesta e disse que não foi traída por Bolsonaro e também não foi forçada por ele a desistir. Mas se ele mesmo ligou para ela pedindo a desistência, não foi forçada? Estranho, né? No entanto, confirmou que tomou a decisão após uma reunião com o chefe do Executivo. Gente, que presepada. Ela disse que o Bolsonaro ligou para ela. Agora, ela disse que tomou a decisão, né? Além do seguinte, sabe que o presidente Bolsonaro não me traiu, não me passou rasteira alguma e tampouco me forçou a recuar em minha pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. De fato, tivemos uma reunião e entramos em consenso sobre a importância de fortalecer a direita no Distrito Federal, disse ela. Damares também acrescentou que é uma soldada a serviço do Capitão Bolsonaro e que suas decisões são tomadas pensando no projeto do Brasil. Gente, ela diz aqui, ó. Gente, sou uma soldada do Capitão Bolsonaro e todas as minhas decisões são tomadas pensando no projeto do Brasil. Agradeço todas as mensagens de carinho e à esquerda que se segure. Eu ainda farei muito barulho contra seus planos nefastos, concluiu. Damares Alves é o segundo nome evangélico que perde apoio de Bolsonaro. O primeiro foi o deputado federal Marcos Feliceno, que teria o apoio do presidente para disputar o Senado por São Paulo, mas foi trocado por Marcos Pontes, que foi muito bem feito, né? E assim por diante. Gente, está aí. O que na verdade está acontecendo, que já estamos percebendo, e eu venho percebendo isso ao longo do tempo, é que Bolsonaro está acordando. Ele está vendo que apoiar liderança evangélica é a pior linhaca que ele fez da vida. Ele está acordando, eu não tenho dúvida. Ele está vendo que apoiar pastor... O pastor se corrompe facilmente. Agora, apoiar essa Damares aqui, ele já teve problemas com ela lá, né? De polêmicas, aquela coisa toda. Então, ele está acordando. Eu acho que ele está indo para o caminho mesmo da vitória, quando ele acorda, tira esses canárias evangélicos de lado, para seguir o seu caminho reto, buscando pessoas realmente que vão fortalecer o seu plano de governo. Eu acho que ele está indo no caminho certo. Se realmente essa é a ideia dele, parabéns. Outros tantos tem que tirar. Tem que sair desses conselhos do Silas Malafaia. Tem que sair do conselho de homens que não têm experiência nenhuma governamental ou de política e estão aí apenas para conseguir isso aqui à custa de Bolsonaro. Realmente, acredito que ele está acordando e se ele estiver fazendo isso, parabéns. Está no caminho certo, ó. E nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas vamos voltar trazendo mais informações para vocês sempre às 10 da manhã e às 8 da noite. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz que você pode contar comigo. E daí, claro, que vocês me encontram lá no Instagram, no direct, fale comigo. Estarei lhe atendendo com o maior carinho. O link é na descrição do vídeo. Vamos indo? Vamos indo. Mas voltaremos diariamente sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Góspel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil cintos. Tchau, tchau.